Aplausos Dizem-me que foi ingênuo se entregar Se tu não te recordas eu te ajudo Relembrarei todos os fatos pra te mostrar Eu não apostava nada nesse romance Mas as coisas cresceram muita fé Criaste dentro de mim uma esperança Que serias pra sempre minha mulher como é Audácia pura, você me jura, depois desconjura Aluneando aos quatro ventos seu sofrimento Audácia pura, você me jura, depois desconjura Aluneando aos quatro ventos seu sofrimento Se queres ir embora, vai, vai, vai Pois se fosse tu quem me fruturaste há um tempo atrás Se queres ir embora, vai, vai, vai A minha vida inteira, você ainda é vindo pra mim tanto faz Audácia pura, você me jura, depois desconjura Aluneando aos quatro ventos seu sofrimento Audácia pura, você me jura, depois desconjura Aluneando aos quatro ventos seu sofrimento Se queres ir embora, vai, 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 vai Pois se fosse tu quem me fruturaste há um tempo atrás Se queres ir embora, vai, vai, vai A minha vida inteira, você ainda é vindo pra mim tanto faz A minha vida inteira, você ainda é vindo pra mim tanto faz A minha vida inteira, você ainda é vindo pra mim tanto faz A minha vida inteira, você ainda é vindo pra mim tanto faz